E uma pesquisa do Sebrae apontou que investir tempo ou mesmo dinheiro em inovação aumentam as chances de sucesso dos pequenos e médios negócios. E para comprovar isso, nós fomos atrás de inovações que já estão tendo bons resultados aqui na região e podem te ajudar, olha só. Nilson é dono desta loja e distribuidora de produtos veterinários há muitos anos. Mas ele sabe que para se manter competitivo no mercado e ganhar crescimento é preciso inovar sempre. Nós estamos implantando um sistema de etiquetas que são etiquetas, além dessa etiqueta que fica na gôndola e a etiqueta de QR Code que vai no produto, essa do QR Code que vai no produto nós estamos alterando para um sistema que é uma etiqueta que tem inclusive um chip. Então nós conseguiremos melhorar mais ainda o controle. Assim como o Nilson, muitos empresários têm investido em inovação para aumentar a eficácia e a lucratividade dos negócios. Uma pesquisa realizada pelo Sebrae apontou que 45% dos empreendedores que alteraram produtos e serviços em busca de inovação conseguiram um crescimento no lucro mensal. Além disso, 46% também obtiveram crescimento no faturamento de até 40%. Mas para conseguir bons resultados não é preciso só investir em dinheiro. O negócio também precisa de tempo e dedicação. A Rita é um exemplo disso. Desde 2017 ela trabalha na área de energia solar e automação e de alguns meses para cá tem buscado ajuda para se planejar melhor. Nós procuramos uma ajuda, que foi do Sebrae, que nos ajudou muito na questão de planejamento, na questão de estruturação de processos dentro da empresa, de organização financeira, que foi o que ocasionou no nosso crescimento. Nós conseguimos crescer, vamos colocar aí uns 800%. A empresa tem alcançado sucesso e está ganhando referência pouco a pouco no mercado, graças a projetos de inovação desenvolvidos pelo Sebrae. O mais recente que tem sido procurado pelos empresários de todo o país e também da região é o programa Agente Local de Inovação. Depois, sendo aprovada, ela recebe visitas na própria empresa dos agentes locais de inovação que vão trabalhar uma metodologia, várias ferramentas de trabalho que vai desenvolvendo junto com o empresário até encontrar a solução para aquela inovação, para aquele problema que ele levantou e encontrar a solução do problema.